Pessoal, muita gente anda reclamando que tem dificuldade para dormir. Outro dia eu estava conversando com o marido da minha prima e ficou claro que a mesma dificuldade que ele tem para dormir talvez seja a mesma que você tem. Fica comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês de um passo extremamente importante para ajudar você a dormir. Talvez seja o passo mais importante de todos na hora de pegar no sono. Antes disso, eu convido você gentilmente a se inscrever no canal ativar as notificações para ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, pessoal, sempre que a gente grava vídeo falando sobre métodos bons para dormir protocolos para você dormir a gente já pensa em suplemento, remédio tarja preta pensa em um monte de coisas. E algumas coisas super básicas, porém extremamente importantes a gente deixa de lado. Ou na hora que a gente começa a dar dicas, 10 dicas para dormir melhor essas dicas elas entram e as pessoas não prestam atenção na profundidade do quão elas são importantes para a gente ter uma noite de qualidade. Bom, semana passada estava eu conversando com o marido da minha prima Rafael de Deus, eu tenho uma insônia, não consigo dormir para mim é muito difícil e aí eu acordo de madrugada e não consigo dormir e aí eu virei para ele e falei assim, escuta, claro que você janta Ah, eu janto umas 9, meia, 10 horas da noite e aí quando você fecha a sua empresa, o que você faz? Ah, geralmente eu passo no barzinho e tomo uma cerveja com os amigos E no dia que você não faz essa rotina? Ué, Rafael, eu geralmente faço isso todo dia mas no dia que eu não faço eu noto que eu durmo melhor falei, então tá aí, descobri ali a finco, né, agudamente onde que ele tinha o problema para dormir e aí nesse mesmo dia eu estava nessa festa e eu fui jantar, era mais ou menos umas 10, meia, 11 horas da noite e aí minha gente, 4, meia, 5 horas da manhã eu acordo com aquela sede, aquela coisa ruim, peço que soa o estômago vou lá, tomo um copo d'água, volto, durmo depois eu acordo, parece que não dormiu muito bem 3 dias depois, eu geralmente, vocês sabem da minha rotina eu paro de comer 5 horas da tarde não como mais depois das 5 horas, geralmente aí quando eu vou a alguma festa, algum evento alguém me chama para jantar às vezes eu vou jantar ali 8 horas da noite mas assim, é uma exceção dentro da minha rotina e aí o que é que eu fiz? fui, cheguei em casa e minha irmã falou assim ah, tá com vontade de comer espetinho, né falei, tá bom, vamos comer espetinho e comi dois espetinhos de carne ali por volta das 8 horas da noite resultado, 4 e meia da manhã eu abri os olhos e rola, vira para um lado, vira para o outro fui lá, tomei água, fiz xixi, aquela e não dormi legal eu não tenho problema com insônia eu durmo super bem então, mais ou menos 10 da noite eu fecho meus olhos e acordo 6, 6 e 10, 6 e 15 da manhã naturalmente, acordo cheio de energia totalmente descansado porém, o dia que eu como eu já não durmo bem eu já acordo meio cansado eu já passo do horário de dormir ou seja, meu corpo sai da rotina gente, isso que eu estou falando para vocês que é tão poderoso, é tão mágico é tão perfeito que você tem que levar isso para a tua vida você não pode comer e ir dormir logo em seguida ponto final você não pode fazer isso o teu corpo não é programado para fazer isso pense o seguinte o nosso corpo é uma máquina ela tem um manual de instrução ponto final se você seguir esse manual de instrução você vai ter vida em abundância, saúde, qualidade se você não seguir o manual de instrução dessa máquina você vai se ferrar igual muita gente está se ferrando e não acorda para a responsabilidade ai, eu sofro de uma insônia isso é irresponsabilidade você ficar falando isso qual é o problema da sua insônia? o que causa a tua insônia? o que deixa você mal para dormir? você tem que descobrir o que é isso a responsabilidade é sua e ai, quando eu trago essa dica esse passo poderoso para você não é uma coisa que eu acho é uma coisa que eu sinto na pele é uma coisa que a gente estuda para isso então gente, o nosso corpo quando ele vai dormir ele meio que se desliga então o simpático o nosso nervoso simpático ele vai diminuindo o parasimpático aumenta a gente começa a ficar mais num repouso a gente não fica totalmente em repouso o coração continua batendo você continua respirando porém, você começa a ficar mais tranquilo mais em repouso então o seu corpo começa a se relaxar e o teu estômago ele gasta muita energia para poder digerir os alimentos se você come o estômago e o intestino se você come o teu estômago e o teu intestino eles vão ficar por um tempo trabalhando e o estômago e os intestinos gente, eles têm uma inervação nervosa tremenda é como se nós pudermos dizer até que são um segundo cérebro tamanha quantidade de neurônios o sistema nervoso tem ali nesses órgãos e se você come e vai dormir é como se você fosse dormir deixando uma lâmpada e um barulho ligado você não vai dormir legal não vai você vai prejudicar o teu sono então você precisa parar de comer se você comer carne três horas antes de dormir então se você vai dormir dez da noite sete da noite você já tem que parar de comer já tem que ter a última refeição tua e aí se você não comer carne comer mais assim um arroz um feijão, alguma coisa você pode ir ali com duas horas de antecedência mas o certo, gente, é três horas você tem que comer esperar três horas pra ir dormir por isso que eu falo pra vocês que o último horário pra gente comer sete da noite por quê? porque dez horas é o horário que todo ser humano devia estar começando a dormir então é o horário sete, oito, nove, dez três horas então o estômago já tá tranquilo eu vou mais além eu paro de comer cinco da tarde às sete horas porque dez horas a hora que eu vou dormir tô cinco horas em jejum o meu corpo ele já tá totalmente tranquilo gente, eu sinto na pele eu deito fecho o olho acordo seis horas no gás cheio de disposição se você come e vai dormir você vai acordar cansado você vai acordar indisposto o teu intestino ele mexeu no teu corpo inteiro pra não deixar você dormir direito então esse passo é o principal passo Rafael, eu tenho problema com insônia tem? como é que você vai dormir? não, então você vai fazer o jejum intermitente você vai parar de comer cinco, sete da noite e só depois de três horas você vai dormir e é um hábito isso é rotina tá? um dia ou outro você vai numa festa no aniversário tudo bem você vai sair dessa rotina sua mas depois você vai voltar pra essa rotina e o teu corpo vai se sentir saudável e você vai dormir bem então pra mim, gente isso aí é na pele o dia que eu como mais à noite eu vou acordar antes do horário depois do horário eu vou acordar de madrugada eu acordo assim, ó acorda tem pesadelo não foi feito pra comer pra dormir nós não fomos feitos pra comer e dormir não fomos o manual de destruição do corpo humano é claro e aí você conversa com um monte de médico um monte de gente na saúde o que que acontece? não ninguém fala isso pra você vai lá e passa um tarja preta você capota naquele tarja preta só que o seu estômago e o intestino continuam trabalhando continuam afetando o teu sono então nós tendo sim eu sou contra remédio tarja preta pra dormir? não sou desde que bem indicado primeiro você tem que esgotar as possibilidades naturais as possibilidades básicas as possibilidades que fazem parte do nosso corpo pra depois depois que você fez tudo isso aqui e não adiantou nada aí você abre mão de uma coisa mais potente de uma coisa mais farmacêutica uma coisa mais artificializada que é um medicamento mas antes disso tem muita coisa pra você fazer e aliado a isso o que que você pode fazer? ah Rafael então vamos por eu vou parar de comer sete da noite beleza dez, dez e meia eu tô indo dormir posso tomar um chazinho? pode desde que não tenha açúcar açúcar, mel não pode porque isso aí isso é carboidrato vai pro teu corpo ele vai ser digerido mas você pode tomar um chazinho de camomila sem açúcar um chá de erva cidreira que são um chazinho de folha de laranja por quê? porque vai ajudar mais ainda você a relaxar tá bom? então gente esse passo é poderoso você pode fazer na sua casa e a diferença vai ser brutal vai ser você fala mete a mão na minha cara se você não sentir diferença aí na tua vida faça isso aí uma semana para de comer só depois de três horas você vai pra cama você vai ver que a sua vida vai se transformar tá bom? agora eu quero que você me diga que horas geralmente você come à noite? você tem costume de jantar ou faz algum lanchinho e que horas mais ou menos você faz esse lanche? tem rotina ou não tem rotina? me conta aí que eu quero saber tá bom? gente obrigado pela companhia não se esqueçam de curtir compartilhar se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo ok? um grande abraço se cuidem e e e e